Ai ai, preguiça velho, nossa na moral, cansado Eu posso ajudar? Ai né, já falei que você pode cara, fica no outro Pai? Pera aí, pai? Que pai? Eu não sou seu pai não Calma, por que você tá vestido igual a mim? Eu sou arqueiro verde Não, eu sou arqueiro verde, você tá vestido igual a mim Você tá vestido igual a mim Você Você tá louco, seu maluco É, se você fosse verdadeiro arqueiro verde, você tacaria a flecha aqui e não ficaria Tá bom, taquei Nossa, como você é incrível, hein cara? Prendeu isso aonde? Com você Pera, quer dizer Como assim comigo? Ai meu Deus, meu Deus, eu tô falando demais Não, é, não é possível Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou me esconder aqui, tô escondido Ai, por que eu saio aqui? Ah, meu Deus do céu O que é esse, moleque, meu Deus do céu? Meu Deus do céu Agora pintaram cópia de mim também O que que meu pai tá fazendo aqui? O que que ele tá aqui, cara? Não era pra ele tá aqui Me escondi, ele não vai me achar, 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 ele não vai me achar Sério? Ah, meu Deus, o que que você quer? O que que você quer? Eu tô cuidando da cidade Não tá vendo? Como assim? Enquanto eu tô cuidando da cidade, você tá cuidando da cidade? Não, mas eu cuido da cidade Eu? Na minha época, quer dizer Como assim na minha época? Quem é você? De que época você é? Fica parado aí Ah, não ferra, pai Eu não sou seu pai Ah, eu gostei de chamar de pai, posso chamar de pai? Não, não pode chamar de pai Mas cara é ignorante, mano Fica parado aí Que flechas são essas? Nada, não são nenhumas Isso é muito avançado Não, é não Você não é dessa época? Hã? Claro que sou Não, você não é Claro que sou Se você tá me chamando de pai, meu filho não teria capacidade de inventar umas faixas Não, você não é, meu pai Eu tô me chamando de pai porque você é parecido com ele Calma, não faz sentido, sabe? Claro que faz Mas Vibranium só encontra... não é muito assim... tão fácil de se encontrar pra fazer flecha É, meu pai tem uma empresa que procura Vibranium Ah, ok E você tá confundindo ele comigo, que nunca vi Vibranium Ah, daí já... não, falei que você é parecido com ele Não falei que você é ele Abra essa flecha aí, com essa ponta verde feia aí Não sei como é que eu usava essa flecha antes Meu Deus do céu, ela é muito feia, cara Então você não é dessa época mesmo Eu sou dessa época? Que cara é chato Vai cuidar dessa cidade, eu vou cuidar aqui desse lado da cidade e você cuida do outro Como assim? Só existe um arqueiro aqui Ah, meu Deus do céu, cara É, eu vou fazer uma pequena ligação rapidinho A gente já continua conversando Isso é uma pequena ligação? É, pode ficar olhando, ó, eu vou ficar parado Ned, tá no comunicador? Oi, tô Ned, estamos com um probleminha Coloca o probleminha Você tá vigiando meu pai? É, não, você pediu pra eu vigiar se eu... É, eu vou passando Então a gente tem um grande problema agora Ah, não me diz que ele tá na sua frente Meu pai tá me olhando vestido de arqueiro verde E eu também tô de arqueiro verde Ai, meu Deus, é que você só sabe complicar as coisas Ele tá me olhando aqui, tá fazendo pergunta Ele viu uma flecha minha de vibranium Daí tá perguntando quem eu encontrei vibranium Acabei chamando ele de pai É, porque vibranium não existia muito bem nessa época Acabei chamando ele de pai, umas 10 ex Poxa vida, você ferrou O que eu faço? Será que eu conto pra ele ou não? Eu acho melhor... Não sei Pera, isso... Isso é um... Você tá falando sozinho? Você não tá usando o celular? Quem? Pera Calma, pai, eu tô com... Ah, como é que eu posso dizer? Eu tô com fone Bluetooth Nessa época eu tinha fone Bluetooth O quê? Então, Ned Ele tá destranhando meus equipamentos Muito avançado pra essa época Então, isso que eu tô falando Você deveria ter me ligado pelo celular Eu sei, eu esqueci disso Eu não sou dessa época mais E ele tá me seguindo Ele não para de... Claro que ele vai te seguir Tem um arqueiro vestido com a roupa dele Ele não para de me seguir Eu vou fugir Vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir Fugiu mesmo? Vou fugir, vou fugir, Ned Vou fugir, ele não vai me pegar nunca mais É, então Ele pode achar, né Porque ele é inteligente nessa época Seu pai é experiente Não nessa época, né Em todas as épocas Ah, ele tá vindo atrás de mim Sai de mim Claro que ele tá indo atrás de você Ele é seu pai Tá, Ned Eu vou dar um jeito Na verdade ele não sabe o que é seu pai Mas ele sabe Eu vou dar um jeito Fica tranquilo Você tem habilidades incríveis Aprendeu isso com seu pai também? É, meu pai é bastante... Inteligente Seu pai faz o quê? Se eu contar você não vai acreditar Não, mas é melhor contar Não, não é melhor te contar nada Você não precisa te contar nada Quem você acha que é? Você acha que eu sou esses bandidinhos Que você prende Eu sou um cara que tá encontrando um outro cara com a roupa dele É... Isso aqui vende na loja de fantasia, sabia? Você é famoso no cidade Não, não, vende Vende sim Ah, então você sabe quem eu sou Eu sei Você é um arqueiro verde Vai ser no jornal Já há um monte de vezes Tá muito estranho Muito estranho Relaxa, cara Eu não... Eu... Hoje aqui de noite Eu tô indo pra uma festa E eu sou um arqueiro No caso, tipo Eu participo Com flechas de vibranio? Cara, esse é um presente do meu pai Eu não sei Ele me deu Eu só tô usando as flechas Eu não sei de nada, mano Me pergunte onde é que ele arranjou isso Ele me deu as flechas Eu sou um arqueiro Que é participado lá das Olimpíadas E nas Olimpíadas A gente usa as flechas aí De vibranio Que você tá vendo O que que você fez? O que você tá fazendo, cara? Você vai sair daqui Até contar a verdade Você tá ligado Que eu conheço esse truque já, né? Ah, então você conhece esse truque Conheço porque... É... Eu conheço Só conheço Hum, só conheço Me solta, cara Eu não posso soltar Você é um cara Que tá vestindo a minha roupa Ai, meu Deus Tá, pai Você não vai ficar brabo comigo Uma coisa É... Quando O seu filho Quando você tiver um filho Eu não sei se você tem filho Mas quando você tiver um filho E ele botar fogo na sala Sem querer Deixa ele castigar uma semana E não duas E eu não queria fazer isso Pra você dormir Mas eu acho que vai ter que ser necessário Ah Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Esse perc Com ele vai reagir muito rápido Se der 5 segundos Ele já vai estar atrás de mim Meu Deus, meu Deus Deixa eu ligar pro Ned Ned E aí, deu certo? É... A princípio deu Tirando foto que ele me atacou Um monte de flash Pra me prender Igual eu faço Quando eu quero Interrogar alguém Ah, antigamente Ah, velho Daí eu tive que... Como você escapou? É... Então... Aquelas flechas de fumaça Você não usa... Ah, meu Deus Ué, mano Eu tive que usar Ela faz o cara dormir Ah, mas No seu pai? No meu pai Eu ia fazer o que? Eu tive que fazer Eu fui obrigado, mano Ele tava fazendo muitas perguntas Ele tava descobrindo... É claro que ele ia fazer Muitas perguntas, né? Isso é meio óbvio Tá, eu vou... Na verdade eu vou pra muito longe Daqui agora Pra ele não ter chance De me contar Porque do jeito que eu conheço ele A gente tem que tomar O dobro do cuidado Pra andar na cidade agora Claro, você entregou A gente duas vezes já Não, eu não entreguei Não, eu tava parando Você entregou Mas não acertou uma Mano, eu tava cuidando Da cidade no telhado Normal O panêmico Meu pai apareceu do nada Era pra você Tá vigiando ele também E o rastreador Que era pra você pôr nele Que você não colocou ainda Ele não chega aí Perto do seu pai, né? Mano, eu devia ter chegado Eu vou correr lá Pra aquela sala secreta Lá, sabe? Onde eu fiquei preso aquela vez Ah, sei Então Eu vou pra lá Ficar escondido lá Pera, já assisti Aquela sala secreta? Já É que meu pai ficou preso Nessa sala também Ah, tá Se eu agora achar a entrada Dessa sala Que é um problema Mas eu nem lembro Se é aqui onde eu tô Na verdade Tá, mano O que a gente tem que fazer agora Ficar ligado É que Mano A gente Se ferrou bastante Resumiu tudo É Resumindo A gente tá Bastante ferrado A gente tem que dar um jeito Mega Ah, meu Deus Quase peguei fogo A gente tem que pegar um Sei lá Um jeito Cadê a sala secreta? Eu não sei Onde é que é a entrada A sala secreta Tá É Você do passado Dormiu agora Então Eu tô indo Nem te encontrar Desculpa Pera Eu tô tentando achar Onde é que eu tô Na verdade Eu tô perdido Ah, meu Deus Ah, me achei Me achei Eu tô indo Pra perto da base Perto da base Tá, ok Ah, meu pai Pauta perto da Ah, meu Deus Vou ter que passar Na frente da base Como quem não quer nada Abaixar Ah, aqui é a sala secreta Achei, achei, achei Sala secreta Vem aqui Fica aqui Eu consigo ficar Meio perto do meu pai Sem ele saber Entrei Tô aqui na sala secreta Boa A princípio Meu pai não sabia Essa sala O que eu mandei Construir essa sala Beleza, cheguei Tá, enquanto isso Eu vou pensar O que a gente vai fazer agora Tchau Tchau